Todo conflito é uma emoção, mas nem toda emoção é um conflito, tá? Agora vamos linkar problema emocional com problema físico. O problema físico é um desequilíbrio que acontece no nosso corpo. E o nosso corpo tem mente, pensamentos, razão, tem emoção e tem físico. Tudo isso pode desequilibrar. Pode desequilibrar sua razão, pode desequilibrar sua emoção, pode desequilibrar o seu físico, né? Então, um desequilíbrio não é só físico, não é só emocional, eles acontecem ao mesmo tempo. Vamos entender como, Sandra, que acontece ao mesmo tempo. Como é que uma mente, um pensamento ruim, tem um físico bom? Não, se o seu pensamento é ruim, a sua emoção fica ruim. Ruim é uma coisa, é um julgamento, né? Pesada. Vamos chamar de leve e pesada. Se a sua razão fica pesada, a sua emoção fica pesada e seu corpo fica pesado também. O contrário é verdadeiro. Se o corpo fica pesado, a sua emoção fica pesada, emoção, razão também fica pesado junto. Então, entenda que isso não acontece separado.